Só bora, só bora, eu fiz, aaaaaaah eu não fiz tudo, nossa pelo amor de deus, eu não abri a porta, aaaaaaah eu sou muito burro Fala ai galera, estou trazendo pra vocês aqui no canal mais vídeos, se você ainda não for inscrito, se inscreva, deixa o like, ativa o sininho das lojicas E hoje eu trago pra vocês, Gwen, novamente, desta vez a gente vai estar fazendo a fuga pelo carro, que eu já tinha dito pra vocês lá no vídeo quando a gente fez a fuga pela porta Que eu iria estar fazendo, tá, e como aquele vídeo eu também vou estar pedindo meta de like pra mim estar jogando no hard ou no extremo 50 likes pra gente fazer a fuga pelo carro no modo extremo ou hard, vocês que decidem Mas antes, eu gostaria de pedir pra vocês também que fiquem até o final do vídeo Vocês já vão entender o porquê que eu estou pedindo pra vocês ficar até o final deste vídeo Que, sério, eu tenho muito que conversar com vocês, não é só a gameplay não Eu aproveitei este vídeo aqui, principalmente pra falar o que eu gostaria de estar falando pra vocês Eu gostaria de estar falando, não, eu gostaria de estar registrando isso, né, aqui no canal, aqui também Porque aconteceu o que muitos diriam que não iria acontecer, né, ou eu já sabia que ia acontecer também Então, vamos lá, meus amigos, vamos fazer a fuguinha nossa pelo carro, né Agora a gente só precisa saber onde que a Gwen tá Tá, vamos começar aqui o nosso assunto, né, primeiramente, eu gostaria de agradecer a você que assiste os meus vídeos A você que me acompanha, seja um, dois anos, meses, eu gostaria muito de agradecer a você que está sempre comentando nos vídeos, né, mano E segundo, velho, cara, eu gostaria muito de agradecer você também que comenta abobrinhas no vídeo Tipo, que canal lixo, só posta Gwen, por quê, mano? Porque você tá me ajudando bastante no engajamento deste vídeo, meus amigos Sim, você pode estar comentando a pior coisa, velho, você vai estar ajudando no engajamento do vídeo Então, velho, muito obrigado você que também comenta essas coisas, tá, eu agradeço do fundo do meu coração Que você, pelo menos, comenta e também me acompanha, tá Por que que eu tô falando isso? Porque antes de eu gravar esse vídeo, eu recebi um comentário Que, cara, se era pra doer, não me doeu não, até me ferri, né, velho Até me ferri Que dizia assim, velho Canal lixo, só grava Gwen E colocou joinha Cara Eu vou falar o quê, mano? Se a criança que comentou isso Pensa que o canal é um lixo e que eu só posto Gwen O que que eu vou comentar? O que que eu vou falar pra essa criança? Cara, muito obrigado Sério, muito obrigado que você tá comentando Você tá falando que o canal é um lixo, mas você tá dando engajamento Muito obrigado por você estar inscrito no canal Ou se você desinscreveu, muito obrigado Pelo menos você deu uma visualização aí E vai ajudar outras pessoas a verem este vídeo Que você comentou E, cara, que você crie um canal E faça com que esse canal bombe, tá bom? É só isso que eu desejo, cara É só isso que eu desejo, mano Se você não gosta de Gwen, meu amigo Problema Porque eu gosto E a maioria do público que me assiste também gosta, mano Então, velho, antes de comentar Pelo menos Vê, né, se Algumas outras pessoas gostam Do jogo que você tá comentando Porque é sua opinião Eu respeito sua opinião, velho Eu respeito muito, velho Mas, tipo, tem hora que isso daí enche o saco também, né, cara Tem hora que isso daí, ó Passa dos limites, né, velho Tipo assim Se você estiver comentando aí, tá Vamos supor Ah, canal lixo Você copia tal youtuber Porque eu já vi comentário assim Eu já vou falar com vocês também sobre isso Tipo, se você estiver comentando esse tipo de abobrinha aí Eu tenho dois avisos pra te dar Um Ou eu te bloqueei Ou o YouTube te bloqueou Outro Você tá saindo como babaca Porque, velho O que que eu tenho a ver Com outro youtuber Eu tô fazendo aqui o meu conteúdo Tá ligado Eu não preciso Ficar copiando ninguém Só porque eu posto Gwen, mano Já sai gente de lá da Conchinchina Vim Vou morrer Vim falar Que eu copio certas Youtubers Eu não vou falar os nomes deles também, né Porque eles não tem culpa Dessas crianças virem comentar nos vídeos Eles não tem culpa E, cara Não existe só um youtuber no mundo Que faz o vídeo de Gwen Não existe só um youtuber no mundo Que faz vídeo de Evil Nan Pop Playtime Chuchucharles Ah, mano, o que que eu tô fazendo, né Isso aqui que eu quero fazer Não, velho Não existe só um youtuber no mundo Que faz esse tipo de conteúdo, não, bebê Então se você comenta Esse tipo de coisa Sabe que você é um babaca Tá bom Sabe que você é um babaca imenso Porque Se você ir aí no YouTube Pesquisar Gwen Vai aparecer um punhado de youtubers, velho Então quer dizer que Seu youtuber que você Diz que eu estou copiando Copia os gringos Porque a maioria das inspirações Desses vídeos todos aqui São de gringos Eu não vou mentir, não, cara São de gringos Então, velho Para que essas suas crianças Fiquem comentando isso, velho Porque, tipo assim Eu não dou a mínima Eu tô cagando, velho Mas, tipo assim Tem pessoas que acreditam, mano Tem pessoas que falam Ah, ele copia tal pessoa Ele copia tal pessoa Cara Não é desse jeito, né, velho Não é desse jeito, né, mano Cara, mas muito obrigado mesmo Por você estar comentando isso Pelo menos Vocês estão lembrando em mim Pelo menos Vocês estão me comparando Com uma pessoa que Pelo menos Tem mais de 100 mil inscritos Pelo menos isso, né, velho Muito obrigado Tá, eu não vou falar O youtuber, não Mas se vocês viram Aí o comentário Aí vocês sabem Do que que eu tô falando, né, velho Ai, meu Deus Ai, meu Deus Nossa senhora Que medo que me deu agora Ai Deu um friozinho Aqui na espinha, velho Cara, mas muito obrigado mesmo Por você estar me comparando Com uma pessoa Pelo menos boa, né Porque eu teria orgulho Porque eu teria orgulho De pelo menos Chegar ao pé Dessa pessoa aí Que vocês tanto falam Que eu copio, né, mano Muito obrigado mesmo E, mano Vamos continuar aqui A gameplay, né Parar de dar Voz aos raids Né, mano Porque essas pessoas aí Não tem o que fazer Vem comentar no vídeo dos outros Atrapalhar E se você que é youtuber E sofre por causa disso Mano, acostuma Porque daí vem muito mais, tá Porque as pessoas Não gostam de ver a gente feliz Só gostam de ver a gente pra trás E é 2023 Pleno 2021 E tem pessoas ainda fazendo Esse tipo de comentário Desnecessário, né, mano Mas muito obrigado Continua comentando aí, velho Continua comentando aí Que eu copio tal pessoa Continua comentando aí, tá bom Continua comentando aí também Que o canal é um lixo aí Tá, ô Hater do Fênix Que eu vi lá o nome do cara O cara Mano Só pra vocês terem noção O cara Deu De querer colocar Hater do Fênix Mano Você me fez Foi um favor Se você quis Colocar lá Hater do Fênix Ah Muitas pessoas vão gostar Que eu sou hater dele Ha 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 Eu sou bonzão Cara Você fez Foi um favor Pra mim, mano Por que que você fez um favor Porque você tá divulgando O meu canal, meu amigo No teu nome Tá escrito o nome do meu canal As pessoas vão ver Vão falar Cara Eu vou lá ver Eu vou lá ver Isso Eu vou lá ver Eu vou lá ver Por que que ele é hater desse cara Mano, muito obrigado Velho Muito obrigado E muito obrigado Cara Você também Comenta coisas positivas No vídeo Cara Vocês me ajudam Pra caramba Tá Vocês são as pessoas Criancinha Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Ah Tudo que eu tinha Tudo que eu tinha que falar Estou muito ocupadíssimo Tá A gente precisa Catar o que Agora Eu preciso do que Eu entrei aqui Velho Entrei e não tinha nada Vocês estavam me pedindo Pra fugir com o Ted Tá Por que que eu não trouxe Ainda eu fugindo com o Ted No hard No extremo Porque eu tô testando Ainda eu tô tentando Fazer isso aí Porque eu sou um pouquinho Bobão né velho Porque Era pra mim ter feito isso aí Em 2022 Né mano Agora ele me viu E até agora Eu Não consegui né Eu já zerei Com o Ted Em off Tá gente Mas Eu tenho bastante vídeos Bastante jogos Pra jogar Bastante vídeos Pra produzir Então eu acabo esquecendo De fazer isso aí Mas eu prometo Que esse ano Ainda vai sair Ainda esse mês Ainda em janeiro Vai sair tá Ué mas a véia Já não tinha Jogado a chave Velho Eu acho que eu já Procurei tudo aqui né Eu acho que lá em cima Não vai ter muita coisa não Eu acho também Tá O que que a gente Pôs ali no carro Falta a bateria A bateria Eu não sei onde que tá Nossa mano Mas esse mapa aqui Tá cruel com a gente hein Você é louco Esse mapa aqui Tá cruel com a gente mano Pera aí Eu vou fazer o seguinte Eu vou chamar a Gwen Aqui ó Porque assim que ela Vim A gente já pula Ali ó Porque eu vou Pular aqui ó Ah Não vai adiantar Muito não É não vai adiantar Muito não Na hora que ela Vim aqui eu pulo Com certeza Ela vai me ver Olha ela não me viu Véia cega Como que essa véia cega Não me viu mano Como que essa véia cega Não me viu Eu nem olhei o que que tinha lá O que que tinha Lá no ventilador né cara Ah beleza A chavizota A gente vai precisar disso aqui Ok Tá Agora eu só preciso Ir lá em cima Número 2 Beleza Eu não lembro o que Ah eu nem vou precisar ir lá na Na aranha né Olha que véia vagabunda Ai meu Deus Eu nem vou precisar ir lá na aranha né Poxa vida Vocês viram isso Poxa vida Vocês viram isso mano Eu jurava que ela tinha me visto Velho Nossa senhora Agora eu gelei espinha mano Caramba Deu tempo da gente sair dali ainda Meu Deus mano A Gwen tem que vir aqui mano A Gwen tem que vir aqui velho Tá o que que falta Falta o cadeado Falta a bateria E acho que só né Falta o plug também O plug se eu não me engano vai tá Lá na mãe da slendrina lá Lá naquele negócio lá que a gente Que a gente pega né velho Que a gente pega com a Com a chave de fenda né A Gwen tá dando umas lagadinhas Mas eu não sei porque que é não velho Eu tô achando que é por causa Do meu Celular mesmo Não sei porque que tá dando essas lagadas não Vocês tão vendo que tem hora que Na hora que eu vou virar Dar umas lagadas mano Não sei porque que é não velho A gente encheu Acho que eu vou levar essa gasolina né Porque vai que Vai que né Vai que acaba a gasolina aí No meio da floresta aí Se bem que se você sabe a história Da Gwen né Tu já tá ligado que ela pega Nosso personagem Então Não é muita coisa Tá agora eu tenho que ver Se a Gwen já nasceu Eu acho que não Ela não fez barulho não mano Nossa gente Eu preciso fazer um negócio aqui ó Antes que eu caia Pera aí Que que era Tá eu preciso fazer um negócio aqui ó Antes que eu caia Antes que eu caia Na armadilha Porque Eu desinstalei Sem querer o mobilador Velho Sem querer o mobilador E Sumiu daqui ó Sumiu daqui Você tava perguntando pra mim Se eu gravo no No PC Não gente Não é no PC não É no É no celular mesmo Só que é Só que é mobilador né Pra quem sabe o que é mobilador É um celular Que Eu uso teclado e mouse Mais ou menos isso Acho que ela não vai vir aqui não Vai Nossa mas pera aí Mas pera aí boneca Pera aí que a gente Precisa fazer um negócio aqui ó Precisamos derrubar isso aqui E eu preciso Não É Acho que é isso mesmo que eu preciso né Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Vai falar que você não chorou agora mano Eu vi isso aqui ó Em um speedrun Que o cara entrou aqui dentro Ele tava no hard No extremo velho Olha o bastão da Gwen mano Faz a Gwen Nossa senhora Ai Morri Ai Nossa senhora Cadê Vem Vem senhora Nossa senhora Agora eu fui o flash aí mano Nossa agora eu arrepiei velho Arrepiei até o espelho da orelha velho Meu Deus mano Tá a gente precisa subir lá em cima Eu não lembro se eu já deixei as coisas aqui mano Deixa eu ver Eu vim aqui em cima Eu nem lembro Não eu não deixei as coisas aqui não Eu sou muito burro velho Ai que burro Nossa mano Eu sou muito burro Tá pera Onde que eu tinha deixado Ai eu deixei ali no corvo né Eu acho que a armadilha de gelo não tem nada Eu nem lembro se eu vi velho Nossa senhora Eu nem lembro o que que eu comi no almoço hoje Meu Deus do céu gente Olha lá Vocês tá vendo essas lagadas que tá dando mano Gente será que essa Ah nem vou tentar Vai que não dá Eu ia tentar colocar aquela coisa ali Mas acho que não dá não Porque é muito pequena né Eu vou perder tempo É melhor a gente fazer o que a gente sabe fazer né Mas será que dá mano Será que dá pra colocar Aquela madeira aqui Acho que não Eu acho que não tá gente Porque é muito pequena Mas deve dar né Ou não Também não sei Eu descobri que dá pra colocar o Que dá pra colocar o cadeado Aqui né O alicate Dá pra cortar o alicate Ai meu Deus Chave do cofre Me fala que tem coisa boa no cofre Porque se eu morrer aqui Ai meu Deus Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Puxa vida mano Puxa vida velho Puxa vida Ah ela me viu Nossa senhora Pera Pera aí senhorita Pera senhorita Nossa Que eu vou precisar Será mano Não sei Traz a Gwen pra cá mano Nossa senhora Foi lá de baixo Do vestido da vé mano Se isso fosse uma câmera Teria capturado a pior coisa Do mundo mano Não é que não Nossa senhora Vamos Vamos lá Lá com a mãe da Slendrina Porque acho que aqui A gente já procurou Bastante O que será que vai ter Lá dentro do cofre Acho que dentro do cofre Vai ter coisa pra gente Fugir aqui com o Com o O esgoto né velho Ok Tu não me assusta mais não Era tempo que tu me assustava Vem senhora Nossa eu lembro O primeiro dia Que eu joguei isso aqui gente Eu dei um pulo mano Porque isso aqui É um jump né É um jump scary né Tá agora Eu não lembro Onde que vai estar as coisas Eu realmente Não lembro Onde vai estar as coisas mano Hum Tem coisa aqui Boa Se eu não me engano Aqui dentro dessas coisas aqui Vai ter a Chave verde né Se eu não me engano É Tem não Ai meu Deus E agora o medo E o medo Meu Deus Nossa senhora Eu pensei que ela tava pra cá Velho Que Rapaz 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 Agora eu congelei a alma Não arrepiei nem espinha Foi Foi um congelamento Total na alma mano Eu dei de cara Com a velha Que susto velho Olha Tô toda arrepiada E por cima ainda A velha me colocou Uma armadilha de urso aqui Tá achando que a vida Tá um morango né senhora Ela tá lá Tá lá embaixo Tá lá em cima Vem senhora pra cá Vem senhora Fazer seu showzinho aqui Caramba velho Ela me jogou Aqui mano Eu nem morri lá no carro Eu morri aqui em cima mesmo Caramba Essa velha tá ousada Viu Essa velha tá ousada Meu Deus Lá com a aranha Cara Lá com a aranha Eu tô achando Que vai tá O O alicate O alicate né Se eu não muito me engano Acho que nesse mapa Que foi o primeiro mapa Que a gente caiu Depois dessa atualização né O que vai ter aqui Me fala que vai tá aqui a A coisa da A coisa da Master Key velho Nossa Sacanagem isso Sacanagem né mano Falta o que Falta o plug Falta o plug né Falta o plug e a bateria Mano deve ter alguma coisa aqui Eu não sei se tem alguma coisa aqui Eu vou ter que abrir aqui Pra descobrir se tem alguma coisa aqui Mano Falta o plug Velho Deixa eu ir lá ver o que que falta Mano Porque a gente não olhou lá em cima também né Tem essa também Nossa E tem isso aqui também Tá Vamos pegar isso aqui O plug eu acho que vai tá dentro da melancia Eu acho Eu acho que o plug vai tá dentro da melancia velho Tá Lá no Nas caixinhas lá com a mãe da Slendrina Vai tá Vai tá Vai tá A Master Não a Master Key a gente pegou aqui Vai tá A Special Key né E lá com a aranha vai tá o alicate Ok Ok Tá E aqui o que que vai ter será É a melancia né Sabia que ia ter melancia aqui E dentro da melancia Acho que vai tá o plug né Ou A chave Se eu não me engano Um dos dois vai tá lá com a mãe da Slendrina Ok Um dos dois vai tá lá com a mãe da Slendrina né Ok Eu preciso ir lá na mãe da Slendrina agora Cara E o cagaço Eu morri lá mano Eu morri de susto viu gente Porque eu levei um susto Com a velha Eu levei um susto com a velha mano Aí eu morri pra Gwen Mas eu levei um susto com a velha Foi a velha que me deu o susto Pega isso aqui Isso aqui aqui Pega isso aqui que a gente vai precisar também Nossa mano Temos que ser rápido velho Porque se a Gwen vir aqui a Gwen vai nos matar mano Cara O que que eu tô andando agachado velho Nossa Essa velha vai me pagar Pelo susto que eu levei Só vai faltar o plug e a bateria só Nossa O plug Se eu não me engano vai tá lá Com a mãe da Slendrina mesmo cara E a bateria Eu não sei onde vai tá não Nossa Tem isso aqui também hein Ah mas isso aqui eu acho que vai tá Eu acho que eu sei que vai tá ali né Tá O plug eu acho que vai tá lá Com a mãe da Slendrina mesmo Tem outro lugar pro plug tá Ah mano você tá de sacanagem com a minha cara né senhora Vem senhora Vem Vem faz seu showzinho aqui Faz Vem cá faz seu showzinho Mano vem Vem senhora É isso que tu quer Tu quer bailar Vem bailar senhora Se ela não for ali eu tô ferrado Nossa eu vou precisar daquela chave ali também Que eu Ai você tá de sacanagem com a minha cara Nossa você tá de muita sacanagem com a minha cara Sua velha coroca Velha caduca Velha Nossa você tá de sacanagem com a minha cara mano Você tá de muita sacanagem com a minha cara velho Agora eu preciso saber aonde que a senhorinha tá né Ai meu Deus do céu Nem sei o que eu fiz Mas eu fiz gente Ih Não caiu não Plug falei Plug mano Puxa vida Eu preciso olhar ali o que que vai ter ali velho Cadê essa velha mano Aqui vai tá a especial que não vai Lá 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 Aaaaa Tá bom Tá bom Tá bom Eu não levei susto Eu não morri Gente Isso foi um teste Pra ver se você estava esperto Eu esqueci A combinação Mas isso foi um teste Tá bom Isso foi combinado Era pra mim ter morrido ali mesmo Não Se preocupem não Era pra mim ter morrido Era pra mim ter morrido ali mesmo Ai vocês não acreditam cara Mas era Era pra mim ter morrido ali mesmo Eu falei não Eu preciso morrer agora Pro vídeo ficar mais longo Porque eu amo editar o vídeo Eu amo Eu amo editar o vídeo E que que a gente tá fazendo? Crochê? Uma hora dessa Eu vou te querer ir? Não Poxa vida Eu ia falar que eu vou te querer ir E a velha vai dar de cara comigo Mas eu vi no lugar errado ainda Nossa senhora Eu sou muito burro Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Mano Se burrisse fosse profissão RyoCito já tava Empregado Nossa mano Eu odeio editar vídeo Por isso que vocês tavam vendo aí Que os vídeos não tavam sendo editados Tinha baboseira que eu tava falando Na época Eu não gosto de editar vídeo Agora eu não posso morrer Minha dignidade Está em jogo Ela é a filha da Granny Eu vou hein Eu vou hein Eu vou hein Ah eu vou Ui Nossa senhora Sai daí senhora Sai daí Eu tenho aracofobia Nossa senhora Que medo mano Que medo velho Ah sabia Vai ter nada que eu preciso não Só vai faltar o que agora Só vai faltar a bateria velho Sem bateria a gente não foge mano Oxê vida Vocês viram isso mano Nossa E vai faltar também aquela chave lá velho Onde será que vai estar essa maldita chave mano Eu não acredito que eu vou ter que procurar não velho Puxa vida Puxa vida A hora que ela estiver vindo aqui eu vou hein Puxa vida Puxa vida Meu Deus Nossa ali ó A combinação tava aqui velho Eu sou muito burro né Pelo amor de Deus velho Eu vou sair aqui no carro já Nem sei onde que a véia tá mano Nem sei onde que essa véia maluca vai tá mano Agora vai faltar só a bateria E a chave daqui Que eu também não faço a mínima ideia de onde que esteja Vamos ter que procurar mano Deve tá dentro do cofre Deve tá dentro do cofre Mas eu preciso do que agora? Saber onde que a Gweny está Primeiramente eu preciso saber onde que a Gweny tá Ah tá lá fora mano Tá lá fora guys Que véia maluca mano O que ela tá fazendo lá fora velho Caramba eu tô muito Ansioso velho Pra Gweny Mod Gweny Butters Mod Pack É 1.8 Eu tô muito ansioso velho E tipo Parece que vai demorar muito pra sair né Nossa senhora Cês que fiz o caraco Mano que bosta Se eu quisesse fugir Eu já tinha fugido antes Pelo esgoto É porque eu não quero fugir mesmo Porque se eu quisesse fugir antes Eu já tinha fugido pelo esgoto Quando é fuga pelo esgoto A gente não consegue Cês pode ver Quando é fuga pelo esgoto A gente já não consegue Achar os Materiais suficientes Pra fugir Eu sempre aperto o botão errado Ah lá Oh meu Deus Tá O que que a gente vai precisar aqui agora Mano Se eu vou precisar da chavinha Ai eu acho que eu sei onde que vai tá Eu acho que eu sei onde que vai tá Vou ter que colocar o Thiago N de novo Nossa mano Por favor Esteja onde que eu estou achando que vai estar Cadê 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 o dardo Cadê o dardo Cadê o dardo Mano Cadê o dardo Velho Cadê o dardo Ah que o dardo aqui Vem Gwen Vem Quem ri por último ri melhor Vem senhora Vem senhora Mano Aonde será que vai tá Pera Aonde que eu não olhei ainda Tá eu não olhei lá em cima Lá com a aranha Vai tá o alicate Pra gente fugir né É velho Onde que eu não olhei ainda Eu olhei ali Eu não olhei ali né Nossa Será que daqui eu acerto Nossa senhora Gueni Tchau Ah senhora Tu tá Um minuto Tá Um minuto Um minuto Pra véia voltar Um minuto Sai Um minuto pra véia voltar Ok Um minuto Um minuto Parar um soldado É muito Pouco Nossa Mano Será que vai tá lá Com a mãe deslendrina Se tiver lá Eu tô ferrado né Se tiver lá Com a mãe deslendrina Eu tô mais que ferrado Por favor Não me fala Que tá lá Com a mãe deslendrina Aqui ó E se eu não venho E se eu não venho Nossa Só vai faltar agora Só vai faltar agora Aquela chavinha lá Que eu não sei Onde que vai tá Só vai faltar Essa maldita chave Será que a véia Já nasceu Não sei Nossa Cadê essa véia Mano Eu tenho medo De ir Ela nascer aqui Na minha cara Mano Meu Deus do céu Meu Deus do céu Caramba Cadê essa véia Meu Deus Cadê essa véia Cara Onde que vai tá a chave Eu olhei tudo Eu acho Onde será que vai tá Essa chave Já nasceu Já Caramba Onde será que vai tá Essa chave Caramba Tá tenso Viu Porque eu não sei Onde tá a chave mesmo Não gente Juro pra vocês Lá fora Não tá Só vai faltar Essa chave Pra cá Eu acho Que vai tá Lá em cima Mesmo Vamos lá Procurar Deve tá Lá em cima Mesmo Eu vou ter Que blocar O Thiago Ene Vou ter Que dar Um Dribble Aqui na Gwen Porque essa véia Aqui tá Difícil Viu Caramba Eu não acredito Ainda Que eu morri Pra Gwen Não E se eu aperto O botão Errado Ali Nossa Quase que eu apertei O botão Errado Eu juro Pra vocês Quase que eu apertei O W Meu Deus Do céu Meu Deus Gente O que que eu fiz Quase que eu apertei O botão Errado Meu Deus Eu juro Pra vocês Quase que eu apertei O W Se eu aperto O W Eu vou Eu vou Pro céu Mano Nossa Onde será Que vai tá Essa maldita Chave Velho Meu Deus Onde será Que vai tá Essa maldita Chave Será que Ai mano Eu não olhei Nossa É verdade Eu não olhei Na cozinha Poxa É mesmo Mano Eu olhei Na cozinha Mano Meu Deus Eu não olhei Na cozinha Eu sou muito burro Velho Vem senhora Caramba Velho Deve tá lá Na cozinha Mano Eu sou muito burro Velho Como que eu não olhei Na cozinha A fé tá aqui Nossa Mano Como que eu não olhei Na cozinha Mano Ai Pula aqui Logo Ai Ela tá aqui Ainda Na minha cola Acho que vai tá aqui Acho que eu não olhei Aqui né Nossa É aqui mesmo Mano Eu sou muito burro Velho Se burrisse fosse Profissão Raios já estava Empregado Confia Mano Confia Velho Mano Que cara burro Velho Eu ia fazer Mó rolê E a chave ali Na minha cara Porque eu sou cego Eu não vi Será que eu fiz tudo? Eu acho que eu fiz tudo Né Eu acho que eu fiz tudo Tomara que eu fiz tudo Se eu não fiz tudo Também Aí é a hora certa Né Da gente descobrir Bora Não Ia pegando a chave Errada já Aí Qual que é? O R Bora Não Sai não Bora Nossa senhora Pera Só bora Só Bora Eu fiz Ah Eu não fiz tudo Nossa Pelo amor de Deus Eu não abri a porta Eu sou muito burro Eu sou muito burro Eu sou muito burro Eu não abri a porta Meu Deus Eu sou muito burro Eu sou muito burro Cara Eu sou Eu sou muito burro Mano Como que eu não abri a porta Velho Caraco Mano Caraco Velho Eu sou muito burro Mano Eu sou muito burro Eu sou muito burro Muito burro Muito burro Mano Caramba, velho Como que eu não abri a porta, mano Meu Deus Eu falo que se burrice fosse profissão Já estaria empregado, velho Mas isso foi o vídeo A gente conseguiu fugir pelo carro, né Entre trancos e barrancos A gente conseguiu Demorou, mas a gente conseguiu Eu sou burro, não abri a porta ali Mas a gente conseguiu E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo Falou e fui